Conheça o PixiBet. É um site de site rápido para acertar a placa de jogo. Todos os dias tem jogo no site, como vocês vão poder ver daqui a pouco. Pronto. Aí tem duas opções de jogo. Você só pode escolher apenas um jogo deles. Se você acertar o placar daquele jogo, você ganha R$12. Então eu vou escolher aqui o Corinthians e ponto e preto. Vou mostrar para vocês eu colocando um placar certinho aqui. Caso eu acerte esse placar, eu ganho R$12. Aí aqui em cima tem uma horária do jogo. Vai ser de 6h a 6h30. Caso eu acerte o jogo, eu ganho os R$12. Aqui eu vou mostrar para vocês onde ficam os prêmios. Tipo, os valores que você ganhou no jogo. Se você acertou algum placar. Aí eu vou nos meus prêmios. Aí aqui está tudo o que eu recebi. Tem um pendente aqui de indicação. Mas está lá em cima. Como vocês podem ver, R$1,20. Aí tudo o que eu ganhei. Pago, 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 pago. Só que tem um porém. Só pode sacar a partir de R$15. Quando tiver R$15 lá em cima, está tudo certo. Aí está os placas que eu acertei e querrei. Mas a maioria aí foi que é rei, né? Acho que é, que está errado. E o do de cima ainda porque ele não está no jogo, não começou. Então ainda não está aberto. Aqui fica a parte para você ser VIP. Tem que seguir as regrinhas aí abaixo. Caso você queira ser VIP no site. Aqui fica a parte para você ser VIP.